Olá, sejam bem-vindos ao Folha e Meia, um podcast para os amantes da boa leitura que inspira pessoas a mudar o mundo. Cada episódio será uma viagem por um livro que marcou gerações e inspirou a mudança. Eu sou o Miguel Ferreira e espero por vocês para me acompanharem nestas viagens e, quem sabe, ajudar a mudar o mundo. O que é que faz, em 2023, uma pessoa criar um podcast baseado em áudio sobre livros? Talvez um bíblio maníaco? Talvez alguém que devora livros como se fossem a própria vida? Olá, o meu nome é Miguel Ferreira e eu resolvi fazer este podcast, o Folha e Meia, para partilhar com quem quer ouvir, com quem se sente à vontade para ouvir, as histórias por trás dos livros que inspiram pessoas a mudar. Este primeiro episódio, ou, se quisermos, o episódio zero, é um episódio mais relacionado com aquilo que vai ser o podcast a partir daqui. Vamos ter, em cada episódio, um livro para estudarmos, para aprofundarmos, para percebermos o que é que inspira as pessoas nesse livro, para percebermos que frases o autor escreveu que fizeram pessoas mudar a sua vida por causa delas. E vamos também aprofundar um bocadinho as ferramentas que alguns desses livros trazem para poderem ser analisadas de forma à luz do dia-a-dia. Eu estarei sempre aqui a dar-vos algumas nuances daquilo que foi esse livro para mim, a dar-vos algumas nuances daquilo que foi esse livro para algumas pessoas que, entretanto, publicaram algures por essa internet fora, um testemunho sobre como o livro A, B ou C mudou a vida delas. Para além de ser um beduburador de livros, para além de ser um bibliomaníaco, eu sofro de uma rara condição que só os amantes de livros entendem, que se chama tsundoko, que é aquele tipo de pessoa que acumula livros sem os ler. Quase todos nós, os que gostamos de ler, todos nós, os amantes da boa leitura, têm muitos mais livros daqueles que gostariam de ler. No entanto, isso não nos inibem de comprar mais livros. Por isso, aqui está uma boa forma de sabermos alguma coisa sobre um livro que ainda não lemos, mas que gostávamos de ler e temos na parteleira. E porquê que eu resolvi fazer este podcast? Porque achei que estava na altura de alguém começar a falar nos livros de uma forma diferente. Estas conversas que eu vou ter convosco, embora num tom um bocadinho unidirecional, são as conversas que normalmente eu tenho com os meus amigos, as conversas de bar, as conversas de café, as conversas de restaurante, as conversas ao lado da máquina de café no escritório, sobre estes mesmos livros. Porque muitas vezes alguém vem com um problema, alguém vem com uma nuance daquilo que é a sua vida e eu normalmente tenho sempre um livro que foca nesse problema. Lembro-me sempre de um livro que foca nesse problema. Por isso, eu resolvi transformar esse conhecimento, resolvi transformar essa premissa num podcast para partilhar com uma vasta minoria que por aí anda, que sabe do que é que eu estou a falar. Este podcast será semanal, terá a duração de aproximadamente 30 minutos e vocês vão poder ouvi-lo em todas as plataformas de podcasts e também vão poder ouvi-lo, digamos assim, no... Esta é uma palavra que eu próprio estou aqui a inventar... no YouTube. Eu não vou ter vídeo neste podcast, pelo menos para já. Porquê? Porque o vídeo vai-vos extrair daquilo que é essencial, que é o livro do qual nós estamos a falar. Por isso, peguem nos vossos melhores headphones, liguem na vossa app de podcasts preferida e vamos falar de livros. Livros que vão ser o core, vão ser o core deste podcast. Os livros podem ser de ficção, podem ser de não-ficção, podem ser poesia, podem ser biografia, podem ser memórias, podem ser até livros técnicos. Não interessa. O que interessa aqui é sabermos espremer e retirar desses mesmos livros os ensinamentos que eles nos querem transmitir e até ensinamentos que o próprio autor não estava à espera de transmitir quando os escreveu. Se nós quisermos ser mais importantes, se nós quisermos ter uma importância maior na vida, se quisermos saber mais, vamos ter sempre de ler. A leitura é uma das atividades mais simples que o ser humano pode fazer, contanto que saiba ler e escrever e é uma das atividades que nos leva a mais longe. Obviamente que vocês podem dizer e as pessoas podem dizer em geral que é muito bonito ler sobre viagens, mas não há nada como viajar para o sítio. E está tudo bem. No entanto, um livro com uma história bem contada leva-nos para lugares inimagináveis, que não existem em lugar nenhum. Lugares que não existem em lugar nenhum. E também nos leva para reflexões que são próprias, que são nossas. Por isso é que muitas vezes, quando estamos a ver um filme que foi baseado num livro, esse mesmo filme torna-se uma espécie de desilusão. Porquê? Pela simples razão de que o filme não transmite a viagem que nós fizemos quando lemos o livro. Por isso, contem neste podcast com livros de vários estilos, com livros de vários autores, com livros que nos levam a viagens até mundos que o mundo não conhece, e podem ter a certeza que vão sair daqui um bocadinho melhor do que aquilo que entraram. E já que estamos a falar em ficar um bocadinho melhor do que aquilo que entraram quando vieram ouvir este podcast, eu gostava de vos falar sobre a minha própria experiência. Os meus autores favoritos, aqueles que provavelmente vocês vão ouvir falar neste podcast, alguns claramente não vão ser os meus autores favoritos, mas eu hoje vou falar nos meus autores favoritos. E vou começar por aquele que provavelmente é o responsável por eu estar a fazer este podcast, que se chama Tim Ferriss, e do qual vocês vão ouvir falar mais tarde quando nós explicarmos e quando nós esmiuçarmos a sua masterpiece, a sua obra-prima, que se chama 4 Horas por Semana. E eu vos chamo a obra-prima, e as pessoas até podem ficar chocadas com esta ideia de masterpiece, desta ideia de obra-prima, mas na verdade, no seu género, é um livro que marca a diferença, é um livro que marca tudo, toda a diferença. É um homem que experimentou muita coisa e que documentou em livro aquilo que experimentou. comentou em livro e documentou em livro aquilo que é o chamado design de estilo de vida. Outro autor que gostava de falar aqui chama-se Chris Guillain-Bow, é um autor também americano, tal como o Tim Ferriss, mas que se centra numa área mais prática da vida. escreveu um livro chamado A Startup de 100 euros, que na verdade ensina, ou tenta passar a ideia, de que qualquer pessoa com muito pouco dinheiro consegue criar um negócio. Ele tem outros livros, e por isso é que eu estou aqui a falar dele, porque tem vários livros sobre o mesmo tema, e que na verdade são livros que também ensinam a criar negócios e a sair da roda do rato. Está um bocadinho na senda do próprio Tim Ferriss, muito embora de uma maneira diferente. Obviamente que não poderia deixar de falar também num outro autor, que me diz também muito, e que é um chamado autor não necessariamente um autor por si só, porque a sua profissão não é de escrever livros, mas que escreveu um livro que provavelmente dá uma mudança, ou faz uma mudança radical na maneira de pensar das pessoas. Esse autor é português, é o Dr. Jorge Sequeira, é o professor do Dr. Jorge Sequeira, chama-se Dar ao Pedal, o livro dele, e ele como autor, como disse, não é o seu próprio, não é o seu core business, não é? Não é o seu negócio principal. Mas na verdade, ele escreveu um livro que ajuda as pessoas a pensarem melhor e a refletirem sobre a própria vida e a estarem um bocadinho mais à frente do que aquilo que estão, e usarem a cabeça para pensar. E falando em pensamento, é bom que a gente fale em autores que nos estimulam o pensamento. João Paulo Sartre, que nos estimula o pensamento através das suas obras. Simone de Beauvoir, que nos estimula o pensamento através das suas obras. E muito daquilo que hoje se fala de igualdade de género, por exemplo, tem a ver com o pensamento que ela teve nos anos 50. Vamos também falar aqui de outros autores. Eu gostava também de falar aqui de alguns autores que são provavelmente mais conhecidos as pessoas, e que escreveram histórias que mudaram também a vida delas. Escreveram histórias que estão, digamos assim, que estão na senda de histórias para a vida. Um desses autores é o Mark Twain, que escreveu o fantástico Tom Sawyer. E que, no fundo, retrata um bocadinho a América dos anos de 1860, por volta da Guerra Civil, mais coisa, menos coisa. Assim como, também gostava de falar aqui de um outro autor que muita gente não conhece, porque só conhece a obra dele e nem sabe muito bem quem foi. Mas Antoine de Saint-Édipéry, o autor do Principezinho, é provavelmente um dos autores que mais marcou gerações. O Principezinho é uma obra fundamental, uma obra fantástica, e que nos leva a viajar, tal como eu disse ao bocadinho, por mares nunca de antes viajados. E por muitos, e por mundos nunca de antes viajados. Não é que eu não goste de outros autores, gosto de muitos autores. E até vou falar aqui de um que, provavelmente, é um bocadinho controverso, no sentido em que não é um autor que seja muito aceite pela academia, ou seja, como autor de ficção, como romancista, e também não é aceite como autor de não-ficção. Chama-se Paulo Coelho. É provavelmente um dos autores que mais me influenciou a mim, na minha forma de pensar. E eu descobri o Paulo Coelho quando, pura e simplesmente, estava a separar livros para uma feira de livro, na altura trabalhava num supermercado, e teríamos uma feira de livro, e estava a separá-los e vi um livro que se chamava Maktoub. Um livro que, no fundo, não é um livro que tem uma história contínua, é um livro de pequenas histórias, e que foi escrito por ele. Maktoub é uma expressão árabe, que quer dizer, assim está escrito, e o autor versa sobre uma série de pequenas histórias para nós refletirmos. Isto levou-me a outro livro do mesmo género, que é o Manual do Guerreiro da Luz, e levou-me a todas as histórias que ele escreveu, basicamente até hoje, que têm o seu quê de esotérico. Diário do Mago, Verónica Decide Morrer, O Demónio e a Senhorita Prim, todos eles são obras que têm o seu quê de esotérico, mas que nos fazem refletir, e é isso que importa, é nós refletirmos. Também gostava de falar aqui de um outro livro, que é provavelmente desconhecido da maioria das pessoas. Eu até nem sei muito bem o nome do autor. O autor oral do livro, porque foi alguém que descreveu o que viu, era um chefe de uma tribo da Papua Nova Iné, que descreveu o modo de vida dos brancos na Europa. Veio visitar a Europa, e descreveu o modo de vida dos brancos à sua própria comunidade. E depois alguém recolheu essa descrição oral, e transformou num livro que se chama Papalágui. Papalágui, na língua da Papua Nova Iné, é, quer dizer, homem branco. E, nesse livro, que nós também vamos falar aqui, num episódio, certamente, o senhor-chefe da tribo pura e simplesmente descreve a sociedade em que nós vivemos. Quero relembrar que este livro foi escrito, ou a sociedade que foi descrita neste livro é de 1920, mas provavelmente, dos anos 20, mas provavelmente, eu diria garantidamente, nós podíamos usar essa mesma descrição para a sociedade atual. Não havia de grande diferença. Outro livro, também na mesma onda, mas escrito por um grande autor português, Éça de Queiroz, que agora está um bocadinho envolto em polémica por causa da transladação dos seus reis mortais para o Panteão Nacional. Ele escreveu um livro chamado A Cidade e as Serras. Na verdade, esse livro foi escrito na freguesia onde ele está sepultado, Tormes, no Conselho de Baião. E esse livro descreve basicamente a grande diferença entre viver na cidade e viver na serra, viver no campo. E, mais uma vez, este livro foi escrito no século XIX, mas podia claramente aplicar-se à realidade atual. Portanto, estes são os autores que me influenciaram. Estes são os livros também que me influenciaram. Alguns deles. Mas vamos agora, no próximo bloco, falar um bocadinho mais sobre esses mesmos livros. Neste último bloco, escolhi aqui quatro livros que, de alguma forma, me influenciaram. Embora tivessem sido escolhidos aleatoriamente, todos eles têm uma conexão entre eles. Porque, primeiro, há aqui alguma filosofia à volta, há aqui alguma reflexão também à volta, e aqueles que eu escolhi de não-ficção, que são dois, são livros que têm um ponto em comum e os dois livros que eu escolhi de ficção também têm um ponto em comum. E vamos começar com o livro O Fator Fred, do autor Mark Sanborn e que conta a história do Fred, um carteiro que, com o seu entusiasmo e paixão pelo trabalho, transformou a vida de todos aqueles que o conheciam e de todos aqueles que ele servia como carteiro. E ele era um carteiro comum, mas tinha uma grande diferença relativamente a outros carteiros. Amava o seu trabalho e importava-se com as pessoas que servia. Ele sorria sempre, era atencioso e fazia tudo para tornar o dia das pessoas um pouco melhor. Com o tempo, o Fred tornou-se uma inspiração para todos os que o conheciam e mostrou que mesmo num trabalho aparentemente simples, é possível fazer a diferença na vida das pessoas. E neste livro, no Fator Fred, há aqui uma série de inspirações. E essas inspirações são inspirações que levam as pessoas para terem mais paixão e entusiasmo nas suas vidas. os principais elementos do livro e ensinamentos são a paixão pelo trabalho, o Fred era apaixonado pelo seu trabalho e isso refletia-se no que ele fazia, o facto de ele se importar com as pessoas, o Fred importava-se com as pessoas que servia e o facto de ser positivo, tinha sempre um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo para todos. Ele acreditava também que a positividade poderia ajudar a mudar o mundo. Este livro tem o facto de que se baseia numa história real e verídica de um carteiro que o autor captou e transformou a sua vida numa espécie de reflexão sobre aquilo que pode ser uma vida melhor, uma vida digamos assim vivida com mais paixão e com mais alegria. O segundo livro que vos vou trazer aqui na mesma onda da não-ficção é o livro Fiche ou Arte Motivar dos autores Stephen Landin, John Christiansen e Harry Paul e contam a história do mercado de peixe em Seattle. É um mercado peak place ou pike place e que se tornou um sucesso mundial devido à sua cultura de trabalho positiva e produtiva. O mercado de peixe de pike place é um local movimentado e é muito competitivo mas os vendedores de peixe trabalham com alegria e entusiasmo mais uma vez um ponto em comum com outro livro. Eles brincam com os outros celebram as pequenas vitórias e importam-se com os clientes. Os autores neste livro identificam quatro princípios básicos que sustentam esta cultura de trabalho positiva. Brincar Os vendedores de peixe gostam do que fazem e isso reflete-se no seu trabalho e no seu comportamento. Eles são brincalhões e gostam de se divertir Ganhar o dia Os vendedores de peixe estão focados em fazer um bom trabalho e proporcionar uma experiência positiva aos clientes Estar disponível Os vendedores de peixe mais uma vez estão sempre dispostos a ajudar uns aos outros e aos clientes E Escolher a atitude Os vendedores de peixe escolhem ver o lado bom das coisas mesmo nos momentos mais difíceis. Os autores acreditam que estes princípios podem ser aplicados a qualquer tipo de organização independente do seu setor ou do seu tamanho e oferecem dicas e exercícios para ajudar os leitores a implementar estes princípios no seu próprio trabalho É uma leitura recomendada para todos aqueles que querem criar um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo Agora nos livros de ficção eu escolhi aqui dois mas antes de passarmos aos livros de ficção gostava só de focar aqui em dois pormenores importantes Como vimos estes dois livros o Fator Fred e o Ficha ou Arte Motivar são dois livros que resultam de observação dos autores daquilo que é o dia-a-dia daquilo que é o dia-a-dia de pessoas normais e é aí que vamos muitas vezes buscar a maioria das excelências da vida passando agora para os livros de ficção eu escolhi dois autores que gosto muito José Saramago e Paulo Coelho o primeiro livro que vos trago é de José Saramago é um ensaio sobre a cegueira que é um romance do próprio José Saramago e publicado em 1995 a obra narra a história de uma epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade causando um grande colapso na vida das pessoas e abalando as estruturas sociais na verdade na verdade isto é uma alegoria daquilo que está a acontecer neste momento a história começa por um condutor que está no trânsito por uma pessoa que está no trânsito que fica repentinamente cego é levado para um hospital e é isolado dos outros pacientes aos poucos a cegueira espalha-se para outras pessoas incluindo uma mulher que é levada para o mesmo hospital ao longo da história os cegos passam por uma série de desafios e provações são forçados a enfrentar as suas piores naturezas e a aprender a confiar uns nos outros na verdade é uma obra alegórica que explora temas como a natureza humana a sociedade e a condição humana é um dos romances mais importantes da literatura portuguesa do século XX e é provavelmente a melhor a melhor visão daquilo que é o mundo hoje em dia a cegueira aqui apresenta-se como uma metáfora da ignorância e da intolerância a decadência da sociedade em termos de crise em termos de crise e a importância da solidariedade e da compaixão do outro lado eu escolhi um outro livro do do Paulo Coelho que fala sobre que se chama na rio desculpem na margem do rio pedra eu sentei e chorei publicado em 1994 e a obra conta a história do Pilar e do seu companheiro que se reencontram 11 anos depois de se separarem na adolescência e eles encontram-se no hotel das margens do rio pedra na Espanha passam uma semana juntos conversando sobre as suas vidas os seus sonhos e os seus desejos durante esta semana eles redescobrem o amor que sentem um pelo outro e também começam a entender-se melhor a si mesmos e ao mundo em redor isto este livro no fundo é um um livro é uma história de amor de autodescoberta e de espiritualidade o livro explora temas como o significado da vida a importância do amor e a busca pela verdade alguns dos temas principais do livro são o amor como força transformadora a importância da autodescoberta e a busca pela verdade portanto na verdade na verdade estes dois livros também se interligam pelo facto de que falam sobre um fio têm um fio condutor em comum que é o ser humano que é a natureza humana um mais pelo lado coletivo da natureza humana e outro mais pelo lado individual da natureza humana pois bem estes são os livros dos quatro livros que eu escolhi hoje para vos dar um bislumbre sobre aquilo que foram os livros que me influenciaram no entanto obviamente que teremos aqui outros livros importantes para finalizar este episódio piloto do podcast Folha e Meia eu resolvi trazer aqui uma frase inspiradora que na verdade será assim que nós vamos fechar todos os nossos podcasts hoje vai ser uma frase inspiradora de um dos livros que nós falamos a partir do próximo episódio do episódio 1 que está a ser já cozinhado passaremos a falar e a ter uma frase inspiradora uma frase arrebatadora do livro que estivermos a falar nessa semana a frase que eu vos trago hoje é sobre é do livro o ensaio sobre a cegueira e é a seguinte a cegueira não é uma coisa que acontece aos olhos é uma coisa que acontece com a alma obrigado e até ao próximo episódio se gostou do conteúdo deste episódio avalie na sua app preferida de podcasts se tem uma história para partilhar sobre livros que o inspiraram envie um e-mail com a sua história para podcasts arroba folha e-mail ponto pt se se sentir à vontade grave um áudio até 5 minutos aproximando-se do microfone do seu smartphone e envie-nos também por e-mail teremos todo o gosto em partilhar a sua história até ao próximo episódio